Música 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 Iiiiiiiiiiii Cei vai ser o primeiro episódio de todos que não vai ter um bem vindo de introdução Por que? Está nervoso? Tô Por que? Porque eu não quero que o público seja bem-vindo. Calma, você vai voltar a jogar. Ele transformou uma bomba em fogo. Ai, você voltou. E eles têm mais de uma vida. Eles não morrem. Aí você descobre que é impossível zerar esse jogo. Porque esses bichos são literalmente mortais. Quero que você volte a jogar. Ah, obrigado! Eu coloquei Andy, não, né? Não. Ufa, graças a Deus. Eu sou. Caramba. Tá quase no boy, só falta essa. Agora eu vou mostrar pra que eu vim ao mundo. Eu desligo o computador, eu vou trabalhar. Não, não, não vira, não vira! Como assim? Aqui. Aqui. Tá bom. Tá bom. Ah, ele fica transformando as coisas. Tá bom. Eu tenho a melhor bomba. Não, gente. Eu vim enrascado que você tinha se metido, meu amigo. Não tem como ficar muito perto deles. Ó, eu mato eles e você assiste. Maldito, o jogo enverteu. Tá bom, como é que eu vou ali pra dentro? Ah, tá, pra baixo. Eles são tão fofinhos. Igual o Kirby. Ele é tão fofinho, que ele tem a capacidade de matar eu e você e o resto. Quase, rachupou. Yes. Isso vai ser a melhor bomba pra, sei lá, destruir o sonho e as esperanças deles. Ah, deu processão! Yes. Viu como eu sou um jogador superior? Eu gostei. Muito obrigado. Pra gravar, boa. Então, galera, sei lá, eu tive que cortar um pouquinho. Rodrigo, eu amei essa jogatina. Porque eu tive que... Tender a porta, né? E aí, quando eu fui, eu voltei, eu tava na tela de queimando. Pode parar. Pode parar o quê? Vou que eu edito. Assim eu vou poder botar eu morrendo mais de uma vez. Muito bom, gente, ó. Eu me divirto. Não... Não... Eu tava com tudo pra ganhar. Com tudo? Você tava perfeito. Era sua. Não tinha nada pra te impedir. Eu já tinha ganhado. Você podia ultrapassar as coisas. Muito bom. Tá, mas eu já entendi o truque. Só ficar criando milhares de bombas pra ele... Até ele fazer a queda de novo. Não! É isso ali? Yes. Tá, mas agora eu tenho... Não! Que vacilo. Porra, por que essas coisas se gravam? Eu não queria ter vindo. Não queria ter vindo, não. Eu queria ter visto. Você vai ver quando você estiver editando. Oxi. Tá, meu amiguinho. Agora eu quero... Quero atravessar as paredes. Você consegue colocar a bomba de... Que você estoura ela? Aham. O meu peixe escapou agora que eu vi. Por que você parou pra fazer pose? Não! Você veio embora, você tentou imitar? Você foi muito feliz. Você foi muito feliz. Você foi muito feliz. Ih, matei o... Eu pensei que era você que tinha morrido. Opa! Porque eu não confio em você o suficiente. Você vai agarrar a minha cara, vai... Rodrigo, você me matou! Ficou sacanagem. Não fiz nada contra você, você vai lá e me mata. E morre. Você morreu? Uhum. Eu tinha ganhado, não era pra gente estar nessa fase. Culpa do santo graal. Mas agora a gente vai ganhar. Ah, que bom que não é minha. Não, eu com o pessoal mesmo, tá gravado. E você viu que ele acabou de me matar de novo. Ah, e você ia trazer a vitória pra gente? Ih, eu tava ali. Duvido. Duvido. Matei já o... Pobrezinho. Eu não quero matar, eu quero, tipo... Fazer eles dropar. Eu não me sinto tão mal deles estarem me matando, porque eu tô literalmente só usando eles por meus objetivos. Objetivos? Foi você que se matou, não foi? Sim, mas tentando escapar da sua bomba. Ali, finalmente. Agora você tem tudo pra perder. Perdeu isso. Mas, Jefferson, eu confio em você. Nunca pensei que eu diria isso, mas eu confio. A bomba! Aquela bomba lá. Tudo pra ganhar, Jefferson. Tudo pra ganhar. Você tá igual eu, só que a diferença é que você é inteligente. Ela matou o outro ali? Matou. Só vai embora, não pega a retina não. Cadê o portal? Alfa. Esse aqui o jogo tinha bugado. Ela jogou uma mina terrestre do outro lado. Eu joguei. Ah, foi você. Ela não tem esse poder. Uma mina terrestre, você não joga uma mina terrestre. Eba, vamos matar o chef... Ah, é. Ah, o Rodrigo está morro. O que ele fez? Viu? É, te estão empurrando, falso não. Ah, então a sua bomba só explode, então... Só quando você mandar. Vem por influência de outro. Influência era história, viu? Não. Era história o Elisa, não viu não? Não, quando você... Se você conseguisse, Elisa teria sido muito bom. Ele nunca... Você tem quantas bombas? Você tinha quantas bombas? Nada. Era só você colocar um em cada canto que ele ia... Ele nunca ia vir. Ele nunca ia mais ir se mexer. Ah, que raiva de mestre. Calma, agora tem eu. E a gente está sem nada. Não vai ser. Era só dar uma decidinha para baixo. Bora. Ele deu um tiro. Para de me atirar em mim. Isso. Muito bom você parando. Parando? Olha a minha bomba. Eu tenho que ficar de olho em tudo, né? Sinal, o morro... O truque é quando ele para para atirar. Ele parou e eu fiz ele brilhar. E eu não morri. Eu acho que eu já entendi. Vamos nos matar para fazer de novo? Vamos. É, agora eu tenho o boss de verdade. Desgraçadão. Está ele pairando por cima de você. Gangnam Style. Opa, op, op, op. Opa, op, op. Gangnam Style. Como é que atingi ele? Estou jogando... Tem que esperar ele... Tem que ser quando ele cai. Porque ele levanta muito rápido. Não, fui eu. Foi sim. Me encurralou. Cigano. Já me vinguei. Mas não foi você. É, mas sim. O jogo... Meu Deus do céu. É, Rodrigo, se não é fácil igual aos outros. Não. Se não é fácil igual aos outros, não. A gente tem uma vida a menos. Culpa sua. Minha. Quando eu entendo, tem que ser culpa sua. Mas é mais engraçado. Ah, eu... Eu estou no jogo. Não, Rodrigo, você é a mesma quantidade de vida. Oi. Aqui. Ele é ali pra longe da minha mão. E essas nuvens fazem o quê? Explodem. Para de jogar mais. Eu não confio mais em você. Mas eu atingi ele. Você me deixou pra morrer. Deram com a direção da rebomba, porque... Estou cagando upside. Tá bom. Tantos, tantos, tantos. Ué? Não acabou, não? A gente morreu. Por que eu volto e você... Não voltou. Os dois morreram juntos. Por que eu não voltei? Só porque eu sou negro. Tá, eu vou cortar essa piada do vídeo, tá bom? Não. Maldito. E parece muito fácil, só que o problema é que você tem que calcular quando... Sai! Ele vai dar aquela sentada. Tem que calcular. Uhum. Tem que calcular quando sentar. Ah, do que? Você tem mente corrupta? Tem. Merda, foi... Você viu o que você fez? Isso é tudo culpa sua, Bolsonaro. Tá, foram poucos mísseis. Ele sentou em cima, tá bom? Sentou. Entrou. Será que explodiu lá dentro? Espero que não. Sabe qual é o problema? Aí a gente tem que escolher onde o negócio vai cair, só que o negócio cai. A gente não consegue ver. Você vê ele acelerando em minha direção, né? Você tá vendo o que você fez, Bolsonaro? Você criou uma menina, pescou tapa. Tá feliz, deputado? Esse vídeo é o melhor que tem. Muito bom. Então, as nuvens não matam a gente. O problema é explodir elas. Uhum. Deixar elas sumirem. Nem preste atenção nesses mísseis. Você sobreviver. Tinha um do meu lado. Eu tô dentro dele. E aí, o que você prefere? Os mísseis ou a nuvem? A nuvem? Não faz nada. Vamos esperar as nuvens sumirem. Ou ele vai ficar mandando mais? Creio que é a segunda opção. Oh, ele foi muito rápido pra você. Eu vi. Explode! Yes! Que mochila rato legal. Tá tudo nas suas mãos. Eu confio em você. Você colocou uma bomba no meio de tudo. Como é que você tem coragem? Por isso, o chefão só quer saber de ficar sentando. Ele só quer mais esse rei. Imagina que ele consegue se explodir com os próprios mísseis. Próximo episódio é chique. Tá vendo o que vocês criaram? Você colocou um jogador e o novo. Coloquei dois. Tchau, tchau, tchau.